Essa semana tá foda, viu, mano? Muitas confusões. É, mano. O Matheus já não deu certo a live dele de ontem. Ah, deixa eu mudar meu nomezinho aqui, então. Vocês estão colocando o Insta? Pra ficar bonitinho, né? Pra ficar bonitinho. Há muito tempo, em um futuro distante, a Terra foi devastada por guerras que transformaram toda a cultura do planeta em cinzas. Mais quatro cientistas criaram a Katia para buscar seus antepassados. E juntos eles terão que salvar nossa cultura viajando no tempo com a cabine do tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri E salve, salve, cabineiros! Estamos começando mais um Cabine do Tempo Live! Onde a gente hoje vai falar de games, né? Nosso podcast de games, o Cabine Gamer. Onde a gente vai falar de um tema que a gente ama muito e chamamos pessoas que idolatram esse tipo de game. Que amam do fundo do coração. Estamos aqui com o grande Jalsuki, garotinho. E aí, RPG é um dos seus gêneros favoritos? É sim, e estamos aí jogando Cyberpunk agora, né? Finalmente! Finalmente! Já esperou sair no PS5, maluco! Para jogar o Cyberpunk da versão PS5. Depois de tanto tempo, macho. Finalmente jogando Cyberpunk do jeito certo. Bom! O jogo bom! E aqui embaixo, Joel, tem ele que jogou um Cyberpunk todo fodido no PS4 Slim e ainda zerou. Se apresente, garotinho! E aí, galera! Aqui é o Jota. E eu joguei o Cyberpunk mesmo e finalizei travando! Travando! Com todos os bugs! Com todos os bugs! Cara, para ter uma ideia, estava tão foda que no primeiro dia ele crashou 15 vezes, mano. E crashou de fechar o videogame. Tem que reiniciar tudo para poder começar do certo. Eita, pô! Isso que é amar RPG, né, mano? Isso que é amar um jogo de RPG. Eita, bicho, apaixonado! E falando apaixonado, trouxemos ele direto do Machine Cash. Que ele falou que o Machine Cash acabou, mas quem é fã que nem eu, acha que está em ato. E o dia vai voltar. Nem que seja daqui a cinco anos, o Machine Cash volta. Se apresente, garotinho! Saudações, pessoal! Sou o Eduardo Pilhote e muito testinho, muito testinho. Não pode deixar os testinhos para trás. Apaixonado! Apaixonado por um testinho! Ei! É foda quando é pequeno, né? Que é os testículos, né? O cara é os testículos. Mas os RPGs antigos, mano, quando não tinha o barulhinho dos caracteres, mano, aí ficava mais difícil mesmo, hein, mano? Porque a maioria dos RPGs bons, quando apareciam os caracteres, faziam o sonzinho. E tinha variações dos sons, macho. Quando era um personagem maior, o som ficava mais grosso, ficava mais grossos, não. Aí quando era um personagem menorzinho, pequenininho, ficava mais fininho, assim, agudinho. A dublagem dos games daquela época. Mas era, você pode pegar o mesmo jeito, é. Caralho, mano. Era isso e alguns que usavam o esqueminha de colocar o retratinho do personagem de quem tá falando do lado ali. É, ixi. Ixi, era clássico demais. E também tinha essa coisa de você colocar de acordo com... Ah, o personagem tá nervoso, aí a fotinha mudava pra uma expressão de raiva. Tava de boa, ficava com expressão normal. Cara, mas... Eu me lembro. Mas isso aí evoluiu pra um tipo de CG que eu adoro, macho. Que é tipo CG animada, macho. Como fosse anime. Não sei se vocês já jogaram Lunar, macho. Macho, é massa demais, macho. Xenorias. O joguinho parece... O joguinho parece que você joga um jogo, parece aqueles feitos no RPG Maker. Aí quando entra na anima... Aí macho, é pro, vira anime. Mas é foda demais, macho. Que foda que nas batalhinhas de turno tinha feito esses negócios, né, cara. É muito massa. Foda demais. Mas olha aí, vamos falar de games de RPG. Lembrando que RPG é um dos poucos estilos de games que tem muitas variações, né. Porque quando a gente fala, por exemplo, de game de luta, tem a variação 3D, 2D, né. Não tem tanta variação. Mas já game de RPG, galera, tem tanta variação. Só eu achei 7 tipos de variação de games de RPG, né. Mas a gente vai falar deles aqui já já. Vamos só ver quem é que tá no chat aqui. Dá um alô aqui pra galera. Eu tenho um comentário rápido aqui, mano. Que vocês falaram aí da fotinha mudando a expressão do personagem, dependendo da expressão dele. Sim. Eu me lembro no Fatal Fury 1, no arcade ou no Super Nintendo. Quando o cara levava um murro, mancha, ele mudava a expressão assim de dor dele, a fotinha assim no canto. Ficava uma expressão de dor, mano. Vixe mesmo, Alberto. Revolução, mancha, aquilo ali. Mancha, era Play 8 aquilo ali na época, viu. Quem chegou na live, o grande Adonio Neto, que está aqui na live de hoje com a gente. Final Fantasy X, olha. É a conta do jogo. Nossa, é foda, hein. Não considero o melhor como ele, mas é um puta jogo. É um jogão, um jogão. Que apaixona a DAS por esse jogo e acha o melhor Final Fantasy e o Final Fantasy X, né. Eu me lembro quando... Ele tem um marco histórico muito grande, né, cara. Foi o primeiro RPG a ter vozes dubladas nos personagens. É, Edu. No Play 2, né. Eu acho. Edu, eu acho. O RPG, eu acho que ele é um RPG muito fraco, cara. Foi uma época de decadência de RPG, cara. Pesada, mano. Não, mas não. Quando... É isso, eu acho que é um joguinho incrível, cara. Mas quando surgiu o Play 2, mancha, que a galera viu a intro do Final Fantasy X, meu Deus do céu, a nova geração chegou, não sei o quê. Eles vendiam o console com a intro do Final Fantasy X, cara. Nas revistas, você ia ver o que tinha o Final Fantasy X, era só coisa do Final Fantasy X. Eu confundi. Eu achei que Tidos era o do Final Fantasy IX, mas o do IX é o Zidane. É o Zidane, rapaz. Só me lembro do jogador. Ó, temos aqui também o Rogério Projeto, que também tá na área. O Dropcast. É, o Grande Rogério sempre tá na nossa live. Dropcast, né, que é o Matheus Silva. Não, não é o Matheus, é o Matheus, é verdade. É o Matheus. Já a gente vai ouvir aqui um recadinho aí. O Joel já tá na agulha aí, o recadinho do Matheus aí pra galera. E vamos começar, né, obrigado. O Matheus, uma pergunta aqui que o Matheus falou aqui, né, Zelda, Zelda, o melhor RPG de todos. Aí eu pergunto aqui, Zelda é RPG ou não é? É, mano. Por quê, mano? É isso que a gente vai falar agora, Joel, que é os tipos de RPG. O Edu, que conhece vários tipos também, pode me corrigir. Eu peguei num site especializado de games de RPG e tal, pra pegar essa informação aqui dos principais tipos de jogos de RPG, né, de games de RPG hoje em dia, né. O mais famoso, a gente vai começar pelo mais famoso, que quando fala o nome, todo mundo diz, ah, isso aí eu sei qual é, que é o JRPG, né, que é o RPG japonês, que é aquele de turno, que tem todo aquele esquema padrão. Mesmo assim ainda tem várias subdivisões, né. A única diferença dele é ser produzido no Japão. Eu acho esse de RPG muito fraco, mas essa é uma expressão nova, cara, esse negócio chamado de RPG. Porque antigamente todo RPG, todo não, mas assim, 90% de RPG eram do Japão. Todos os jogos eram do Japão. O RPG surgiu mais ou menos ao mesmo tempo, né, no Japão e nos Estados Unidos. Só que com o passar do meio dos anos 80 pro começo dos anos 90, os focos começaram a mudar. Mas o início de ambos, assim, foi a mesma coisa. Aqueles RPGzinhos sandbox, com muito textinho, andando na masmorrinha, assim, de tipo visão de primeira pessoa simulando 3D. Começou desse jeito, nos dois lados. É porque, mano, eu tive uma discussão com um grupo do amigo nosso, o Bala, que a gente tava dizendo, mano, o Zelda é RPG, aí os caras ficaram dizendo, mano, o Zelda não é RPG, não, o Zelda é um jogo de ação e aventura. Mas aí que tá, o Zelda tem que subir de level e não sei o que, mano. O Zelda talvez seja quem começou os RPGs de ação, mano. E o Diablo, o pessoal fala, ah, tira o Diablo. Macho, o Zelda é a mesma porra do Diablo, só muda o estilo de jogo. Mas o negócio que... É a mesma merda. Mas o negócio que eles falaram é que o Diablo, no caso, ele upa o level, upa o level do personagem, e o Zelda não. Upar o level do personagem. Pois é. Cara, ele só não tem essa questão numérica, você entendeu? Ele não faz igual o japonês, ficou mais centrado de você colocar números pra HP, números pra MP. Mas o Zelda tem lá os coraçõezinhos que você vai aumentando progressivamente ao longo do jogo, você tem as magias que vão aumentando progressivamente, você muda de armaduras, as armas você vai upando de nível e melhorando, você tem todo esse esquema de progressão típico do RPG, só que você trocou o número por caractere simbólico na tela. Você vai usando o medidor de life de barrinha de coração. E o Zelda, ele é chamado, pois é, o Zelda, ele é chamado aqui pelas categorias que eu peguei de Action RPG, que é o tipo do Zelda, né? Inclusive aqui, ó, no site da Nintendo, nintendo.com, inclusive tá pra vender aqui, ó, 299. O Zelda Breath of the Wild. A promoção, viu? Aí o gênero dele, ó, o gênero dele aqui, ó. O Zelda vai encaixando no real-time, adventure e RPG. Massa. Ele é todo real, não tem turno, não tem estágio. A Nintendo, ó, a Nintendo colocou aqui no gênero dele, ó, aventura, ação e RPG. RPG, ele botaram por último, pra não ter briga aí, né? Pois é, eu vou tentar falar aqui dos mais famosos, né? A gente vai continuar aqui, mas vamos fazer rapidinho aqui os contatos da cabine, né? Lembrando que toda terça tem nossas lives, às 8 horas da noite. E toda quarta-feira, a 1 da manhã, a gente lança o nosso podcast já convertido, né? E editado pelo grande Matheus Silva. E falando em Matheus Silva, né? Tem o YouTube dele, né? Que é o Dropcast. E o Matheus, ele mandou um recadinho pra galera aí, porque ontem ele não pôde fazer a live, né? Mas ele mandou um recado aí agradecendo. E Joel, eu vou abrir aqui, ó, pra tu tocar o áudio dele pra galera ouvir. E aí, fala galera, beleza? Olha só, tô passando aqui pra agradecer todos os cabinudos, todos os cabineiros, a todos vocês, os de praxe, a galera que tá sempre com a gente, que apoia o Dropcast, que apoia a cabine, que apoia o Machine também. Todos vocês, agradecer mesmo a todos vocês, que ficaram sabendo que eu tava com o meu pai hospitalizado. E agradecer, agradecer as boas vibrações, a corrente que todo mundo fez, as mensagens que todos vocês me mandaram, né? Dizendo que iria dar tudo certo, que tava me torcendo. E realmente, até aqui, deu tudo certo. Meu pai tá bem, fez o processo cirúrgico que ele precisava. Tá? E se der tudo certo amanhã, depois a gente já tá indo embora. E ele venceu mais essa, tá? Valeu, muito obrigado, valeu pra vocês. E boa live aí, vou tá acompanhando aqui no hospital. Tô aqui no hospital de clínicas em Porto Alegre. Vou acompanhar a live daqui, tá bom? Abraço, galera, brigadão. Aê, muito bem, garotinho. Que bom que deu tudo certo, rapaz. Que bom. Fico muito feliz aí que o papai Matheus aí tá se recuperando demais. Foi mais uma cirurgia, galera. Já é a segunda cirurgia dele, que ele tá se cuidando aí. E que bom, né? Energia expositiva aí. A galera sempre torcendo aí pra tudo dar certo. E que bom que deu tudo certo. Estamos torcendo pra o papai Matheus já voltar a zero bala, né? Do hospital. Olha aí. Aí o que acontece. Continuando nossos contatos, negado. Não podemos esquecer do velho e bom Asileito do Joel, né? O Joel aí deu uma paradinha nas lives, mas tá voltando, Joel, essa semana. Não tava morto, não? Não tava morto, não? Tava não, mano. Tava tendo as lives aí. Toda semana já tava fazendo as lives aí. Caramba. Tá morto desde 2016, ó. Mordo desde 2016. Você vai tolo. Acho que a gente tá dando uma olhada nos temas, né? Porque vai surgir um quadro novo, né? Que é o quadro de Sobrenatural e Terror. Tem que me chamar. Tem que me chamar e tem que chamar o Jota, que o Jota é o especializado em terror. E eu sou o especializado em Sobrenatural. O primeiro episódio que a galera quer que a gente faça é o do Satanás, mano. Aí é putaria também, mano. Aí é putaria. Eu pensei que depois seria pedido a TV de tubo, mano. Acho. Os tipos de Satanás, né? Os tipos de Satanás. Aí tem que botar o Mr. Seguro lá no meio, viu? Botaram um trailer lá, mano, do novo filme aí que vai sair do Exorcista. Botaram no grupo do WhatsApp, né? Exorcista sei lá o que lá. Aí tinha uma imagem do Jesus, mas assim, tipo, chicoteada. Aí quando ele se vira, aí é um Jesus todo meio zumbi, assim. Acho que os caras são... Ah, daí, mano. Gosto de Satanás, mano. Eita, pô. Tu é doida, mano. Voltando aqui pro chat, chegou o Júlio Costa também pra dar uma força. E a grande Jack Carnier, que agora toda a live é a Jack que tá aqui. Ela tá que nem o... Tá que nem o Rogério Projeto. Tá em todas as lives aí dando apoio aí pra gente. A grande Jack Carnier. Aí o que acontece, negado? Continuando nossos contatos aqui, temos também o Machine Cast. Se você é fã do Machine Cast como eu, não deixe de assinar o feed. O Edu e o Tibu tá dizendo que acabou. Mas vai que volta? Então não apague o feed, não. Deixa o bichetinho ali. Faça uma nova maratona em ordem, né? A maratona em ordem como o Tibu gosta. Faça em ordem dos episódios. Até, quem sabe, um dia eu volto. Então não perca a esperança, né? Quem sabe um dia eu volto, né? Quem sabe o coraçãozinho aperta e eles voltem, né? Então não deixe de assinar o feed do Machine Cast e faça suas maratonas. Continuando, tem o Coleção em Ação Show, que é a arroba coleção lá no Instagram. Segue ele lá, o Tibu editando, o Flavinho pesquisando e o grande T de Fábio apresentando. E a Apoliano cuidando... É a Apoliano, né? A esposa... A esposa não, a namorada, é noiva. Esposa. A esposa, né? Pensava que ele tava cozinhando, né? Negócio. Olha aí, a Apoliana... A Apoliana cuida da parte de filmagem, do som, né? Então toda essa galera aí, toda essa equipe, eu achei legal, né? Edu, que eles fizeram a nova apresentação. E dessa vez, a nova abertura, tem toda a equipe aparecendo. Achei bem legal essa nova abertura. Ficou legal, ficou maneiro. Do Coleção Ação Show. Ficou show. Então seguem lá o Arroba Coleção e o YouTube dele, Coleção e Ação Show, né? Pra ele chegar logo aos 200 mil inscritos, né? Que já passou dos 100 mil. Estamos torcendo aí pra chegar agora aos 200 mil. E é claro, né? Nossos amigos do Setor 2814, em breve, vai continuar nossas lives de RPG de heróis, né? Então segue lá também, Setor 2814 e todas as redes sociais. Inclusive no YouTube deles, que eles lançam toda semana vídeos sobre o universo DC. Seja quadrinhos, seja cinema, seja séries, então segue lá. E o Arroba Mestre Veterano, que é o nosso amigo especializado em RPG, que a gente também joga toda semana em uma sessão do Dragon Age. Deu uma paradinha, mas em breve a gente tá voltando a jogar toda sexta-feira, né? No caso, ainda já tem outro drama, né, Jota? Que um dos integrantes não vai poder jogar sexta. E é sempre assim. Quando é um RPG muito longo... Não, mas não tá parado não. Vai parar, né, essa semana, mas não tá parado até semana retrasada teve. Última quinzena teve. Teve sim, tá jogando de 15 em 15 dias. E em breve a gente volta a jogar lá no Mestre Veterano. Foi bem, né, guys? Vamos continuar nossa pautinha aqui, ó. Outro tipo de RPG que é muito famoso é o RPG tático, né? Que é aquele RPG que você move os seus personagens pra deixar no local que você quer. E você faz os ataques como se fosse um jogo cada vez. E você vai entrar também, esse aí? Vai entrar também? Ixi. Então vou mudar minha lista aqui, peraí. Estilo RPG de tabuleiro, como a gente chamava antigamente. A gente não sabe o nome, que era tático, né? A gente falava, ah, o RPG é assim de tabuleiro. Isso mesmo. Vou mudar minha lista aqui, hein? Eu sempre imaginei esse tipo como um tipo diferente. Nunca pensei nisso como RPG, não. Pois é, ele tá na categoria de tipo de RPG. O RPG tático. Temos também o Western RPG. Como é que é esse RPG? É um RPG mais americano, que ele é todo centrado no FPS, né? Você joga em FPS e você pode atacar o inimigo no FPS, seja por turnos ou então de uma maneira aberta, né? De uma maneira action, né? E muitos jogos da Bethesda trabalham com isso, né? Eu vou citar um aqui na minha lista. Eu gosto muito que utiliza esse tipo de RPG, que é o Western RPG. Eita, já falou esse baitão! Uma coisa boa é a gente falar sem ter que queimar a pauta, né? É bom demais, cara. Você tem tão livre. Você tem tão livre sem a pressão da queimada de pauta. Eu tô com a roupa anti-incêndio aqui ainda. Não tô acostumado com isso, não. A gente ainda não se acostumou. Olha aí, outro muito famoso, negado, que todos nós jogamos em Lan House, é o MMORPG, né? Que é aquele RPGzão famoso, que é várias pessoas jogando no servidor e é um RPG de equipe e tal. Às vezes pode jogar sozinho, mas a galera joga mais em equipe, até pra fazer as raids, essas coisas, né? Esse aí é provavelmente o tipo de jogo que eu mais joguei na minha vida. Quem não sabe, eu era top 3 de um servidor. Eu devo ter por baixo. Era não, era Lúnia. Eu devo ter por baixo, cara, umas 10 mil horas de jogo disso aí. Sem sacanagem. Eita porra. Ó, outro RPG muito famoso, outro tipo de RPG muito famoso, é o RPG Sandbox, né? Que é aquele RPG de mundo aberto, que hoje tá em alta, né? Tem gente que só chama mundo aberto, mas tem jogos muito pesados de RPG Sandbox, que acabou fazendo muito sucesso, como a própria série Dragon Age, né? O Skyrim e por aí vai, né? Tem muitos desse estilo aí, que se apropriou desse estilo aí de RPG Sandbox. E por último, os RPG de escolha, né? O RPG de conversa, né? Que você só coloca as conversas e vai jogando. Esses são os mais paias, né? Esse é o Joel Detesto, né? Mas é um dos primeiros. Eles foram os primeiros que subiram. Os primeiros. Mas aí que tá. Aí que tá. Hoje em dia isso é coisa de japonês, mano. Você vai ver aqueles jogos japonês, macho? Hoje em dia isso aí é o SimDate, pra quem não sabe. É o jogo de date. É o jogo de encontro. Não só, cara. Se você pegar Telltale aí, todos os jogos da Telltale são isso. São... Não, não, não. Não são. RPG de narrativa de história e de texto. Não, não, não. O jogo da Telltale, você escolhe... Só que não. Porque você escolhe assim, ó. Eu quero ir por aqui. Aí você faz todas as escolhas de um jeito. Aí termina o final. Aí você faz todas as escolhas do outro, dá no mesmo final. Justamente. Não, 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 não. É tipo um livro-jogo, entendeu? Vou defender os jogos da Telltale. O da Telltale, eu vou falar só do Walking Dead. Acho que o final da Telltale sempre é igual. Você pode fazer a escolha que for. Não serve de nada. Mas, de acordo com as suas escolhas, garotinho, tem personagem que morre, tem personagem que não morre e vai para os outros capítulos. Não tem. Tem essa diferença. Não tem. Não tem. Não tem. Me diga aí, me diga, qualquer jogo desse aí da Telltale e me diga um personagem que se morrer no capítulo 1 não está no 2. Eu só não estou lembrando. Não, não. Do jogo para o outro não vai, não. Não, não, não. Do jogo para o outro não. Eu estou falando de um capítulo para o outro. É capítulo, capítulo. Não, capítulo tem sim. Tem não. 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 Você pode perder ele num capítulo, aí no seguinte, ou eles dizem que ele está morto, ou ele vai fazer alguma outra coisa aleatória e sai do jogo. Por isso que eu não jogo esses tipos de jogos aí. O resultado final é o cara... O resultado é assim, ó. Se o cara morrer no capítulo 2, no 3, automaticamente ele não está. Eles podem dar uma desculpa para o cara sair, mas 100% de certeza, não importa o que você faça no capítulo 3, ele não está. Então pronto. Então é uma boa ilusão para enganar a galera. Sim, ó. Eu falei de 7 títulos. No final Fantasy Tactics, sim, um personagem. É... Morrer... Ele morre para sempre, viu? Para sempre. É, acabou. No Play 1. Isso aí. Olha aí, ó. Eu falei aqui, ó, de 7 tipos de RPG que tem hoje nos games. Só que deve ter muito mais, né? Eu só falei os mais famosos, mas com certeza deve ter muito mais. O Edu deve saber bem mais aí. Mas aí para não esticar tanto a nossa live, eu queria que cada um de nós falasse o seu RPG que fez você se apaixonar por esse estilo de jogo, né? Eu vou falar o meu. Por exemplo, o meu. O meu que me fez apaixonar foi o próprio, é... The Witcher 3. Não, o próprio... Samuel é da nova geração aí. O Joel já espolhou aí, mas foi a franquia Final Fantasy. Eu acabei me apaixonando muito pelo Final Fantasy 8. E ele que me fez jogar os outros Final Fantasy. Aí conhecer outros tipos de jogo de RPG. Então o 8 foi que me fez apaixonar por esse gênero. E você, Joel, qual o seu, garotinho? Qual foi que foi você se apaixonar por esse gênero? O meu foram dois cartuchos do Super Nintendo, né? O primeiro foi o... Link to the Past, né? O Zelda Link to the Past. Que o meu pai me prometeu comprar no dia das crianças. Aí... Tava chegando, né? O dia das crianças aí... Tipo, não. Vamos comprar no sábado. Aí foi a semana todinha, mano. Segunda, terça, quarta, quinta. O cara com aquilo na cabeça, mano. Meu irmão, cadê, mano? Cadê que não chega esse sábado? Aí sexta de noite. Aí, meu irmão, amanhã eu vou estar com Zelda e tal. Quando a gente comprou, mano. O Zelda no sábadozinho de manhã, mano. Acho que foi o final de semana todinho no Super Nintendo, velho. Ô, é doido. E o outro... Mostrei que você joga sem preocupação. Diga aí, jogou. E o outro cartucho foi de uma revista que eu comprei. Que era só falando de RPG, mano. Aí tinha lá os Final Fantasy tudinho, né? Os Final Fantasy tudinho do Super Nintendo. Aí eu levei a revista pro colégio. E um amigo meu falou assim. Ei, o meu primo tem esse cartucho assim. Esse cartucho aqui. Aí apontou pro Final Fantasy 3 do Super Nintendo. Que é o 6, né? O japonês. Aí meu olho já cresceu assim, né? Vixe, meu irmão. Um dos jogos mais amados pelo Edu aqui. Ele ama Final Fantasy 6 e a história dele, né, Edu? Acho que tu vai me emprestar, mano. Teu primo vai me emprestar o jogo e não sei o quê. Fiquei perturbando pro cara me emprestar, mano. E tal. Aí foi meses ali pedindo. Quando ele me emprestou, tu é, doido. Foi asilação suprema. E o jogo é incrível. Eu acho incrível demais até hoje esse jogo aí, mano. Foda demais. E você, grande Edu, qual foi o seu? Cara, eu tô mais ou menos no time do Joel ali. O primeiro contato com o jogo do tipo foi com o Zelda do Super Nintendo, né? Um link pro passado. Esse negócio de um elo pro passado tá errado. É um link pro passado. Porque joga o link de volta pro passado. Perdeu a atenção aí, ó. Um link que é o link. Né? E... Cara, quando eu joguei Final Fantasy 6 pela primeira vez, dali pra frente, RPG virou meu janeiro favorito de videogame. É, RPG sempre a minha preferência. Massa, né? Quando eu via, sempre quando eu via aqueles bonequinhos naquela visão de cima, aqueles bonequinhos pixelados, andando assim em quatro direções, meu Deus do céu, tenho que jogar esse jogo. Tipo, o Breath of Fire também foi do mesmo jeito ali, o Breath of Fire 1. O Breath of Fire eu joguei primeiro 3. Mas muito bom também. Um, dois, três. O Sal 5 também é muito bom. Restam todos muito bons. E você, grande Jota, qual foi o jogo de RPG que fez você se apaixonar por esse gênero? Cara, primeiro, assim, primeiro jogo que eu peguei, que eu vi que tinha uma coisa diferente, foi o Chrondor. É, Battle, até Chrondor. Mega underground, maluco. É, aí era um jogo, cara, pra PC de DOS, mano. Aí, eu, nessa época eu tinha computador, meu tio instalou, já era CD na época, não era disquete. Aí, cara, é um jogo que eu, eu era muito criança, eu jogava e via que, de acordo com como eu jogava, eu podia ir pra onde eu quisesse. Eu, se eu fosse pra um canto, aí eu via que andar pela estrada, por exemplo, eu pegava menos luta, se eu andasse na floresta, eu pegava mais luta, o cara morria, se morresse, morria definitivamente. E eu via que isso, assim, isso era legal e tal, não me ligava muito na história. Mas, o que me pegou mesmo assim, pro gênero, pra eu entender o que era, pra eu começar a gostar mesmo, foi Lunama, do Playstation 1. Cara, o Lunama, foi o primeiro jogo que eu vi, falei, macho, puta que pariu. É isso, cara, isso é que é a melhor coisa que tem, tem que ser desse jeito, velho. Ele é bonitão, mano. Lunar é bonitão até hoje. Lunar é maravilhoso, e ele tem vários elementos muito, muito bacanas, cara. Aquele esqueminha de vozinha, na hora que você vai dar os ataques lá, by the power of Athena, e solta magia, eu acho sensacional, cara. É foda, foda de bola. Ótimo jogo, garotinho. Agora, negado, eu queria saber de vocês, já que a gente é apaixonado por esse gênero, se vocês, qual foi o último RPG que vocês jogaram, ou que vocês estão jogando. Por exemplo, eu. Eu tô jogando um game, galera. O Jota tem um Xbox Series. Chega que ele passou a mão na cara. Não, não, é porque... É porque é sério. De tão difícil que tá. É, mas tá foda, Jão. Eu tô jogando ele no... Eu tô jogando no Series S. Esse jogo, todo mundo fala bem dele, mano. Aí eu fui lá, ele é de 2019, e em 2021, galera, saiu a versão com legendas em português. Aí ficou de promoção lá na... No Microsoft, eu comprei de 80 e poucos reais. O Jota deve ter visto essa promoção aí. Que é o disco Elysium. Já ouviu falar desse jogo aí? Jogo de RPG. Já. Só que ele é totalmente focado, galera. O foco dele é mais a narrativa. É mais texto, porque você é um detetive. E aí, quando você vai entrevistar uma pessoa ou vai fazer um interrogatório nela, o jogo é tão louco, galera, que você conversa tanto com a pessoa, vendo as várias opções pra conversar com ela, como você conversa com a voz que fica dentro da sua cabeça. Porque a gente não tem uma vozinha dentro da cabeça da gente, né? Que às vezes a voz fala assim pra gente, faz isso, faz aquilo. A voz dele, negada, perturba pra caralho, mano. E é altamente pessimista, mano. Ela sempre fica dando sugestões pra ti pra tu fazer tal coisa. E se tu não fizer, ela fica discutindo contigo, entendeu? Então ele é um RPG de role and play através das escolhas muito pesado, entendeu? E de acordo com o que você conversa com a pessoa, ele acaba acontecendo situações totalmente diferentes. Ou você perde um NPC, ou você vai pra um caminho totalmente diferente da investigação. Então é um jogo muito doido, só que ele é muito pesado porque ele é muito psicológico, mano. Eu acho que é o jogo de RPG mais psicológico que eu joguei na minha vida, mano. Disco Elysium. Pense num jogo pesado. João, bota aí na tela pra mostrar aí como é que é o Disco Elysium. Porque o meu computador tá lento aqui, macho. Não dá pra compartilhar. Mas o Disco Elysium, negada, pense num jogo sinistro, macho. O diálogo dele. E é tanto que eu já tô com umas 10 horas de jogo e ainda não teve gameplay de ataque, nem de defesa, nem gameplay assim de tiroteio, né? Porque você pode tanto lutar corpo a corpo, né? Como você pode também entrar em tiroteios e tal. Mas aí diz mais sobre você do que sobre o jogo, né? Não é que é tirar de covarde não, mas... E aí eu complemento a fala do Samuel. Não teve em 10 horas de jogo e nem vai ter. Tá aí, ó. O João rabutou na tela aí a parte do tiroteio, tá vendo? Eu tô com 10 horas e não cheguei nem aí, mano. Tá só ele investigando e tal e conversando com a galera e conversando com a voz na cabeça dele. Meu irmão, esse jogo é muito louco, galera. Um RPG... Só lembrando que o personagem que tá atirando é o NPC, viu? Não é o principal. Eu tô doido pra chegar a essa parte, que não chega a essa parte aí. Olha aí. Então fica aí a minha indicação de Disco Elysium se vocês quiserem jogar um jogo atual, mas com uma pegada muito pesada de psicológico e de escolha, né? Então fica aí a minha indicação. E você, João? Qual o RPG que você está jogando, garotinho? Hoje em dia? Ou o último que jogou? Hoje em dia... Hoje em dia eu tô jogando... Aliás, eu instalei hoje o Cyberpunk, né? Mas eu vou... 2077! Falar... Falar do Demon's Souls. O querido Demon's Souls aí que foi o último RPG que eu joguei. Inacreditável! Delícia demais! É isso que eu queria ver com o Edu. Demon's Souls. Demon's Souls, Edu, ele é o tipo roguelike, né? Mas também... Não, não é roguelike não. Não, não é roguelike não. Ó, o doido. É não. O Demon's Souls é não. Não, ele é um gênero que ele mesmo criou agora. Ele é um Souls-like. Isso, Souls-like. Mas é um RPG. Ele tá próximo ali dos RPGs de mundo aberto, action, assim, sabe? No esquema dele. A forma como você locomove no mapa, combate, progride com o personagem, segue esse padrão americano, assim. Tu chegou a jogar no PS3, Edu? Eu joguei no PS3, mas é difícil pra caralho. Eu joguei só o Demon's Souls, cara. Não fui muito longe. Eu joguei no Play 4 o Bloodborne, que é da mesma produtora da galera aí. Isso, o Joel, ele tá jogando o Demon's Souls no PS5, né? Que ele teve um remake, aí o Joel tá com o PS5 e tá jogando ele no PS5, o Demon's Souls. Só que eu joguei um pouquinho no PS3, só que eu achei tão difícil que acabei vendendo o jogo, né? Me livrando do jogo aí. E o Seckiro? O Seckiro ainda tô pra jogar ele. Tô pra jogar. Eu vou falar pra vocês que jogos Souls-like, assim, eu nem passo perto, rapaz. Eu não tenho habilidade motora pra esse tipo de jogo, não. Eu sou muito perto. Eu também tenho que admitir isso aí, Edu, porque o Joel vive tentando me converter pra gostar desse jogo, mas eu não consigo, eu apanho demais. Não, querido. Você tem que ser esse é de todos no controle pra você dominar o combate. Esse do Seckiro aí, mano, eu gostei do gameplay, só que eu disse, Joel, mano, consegui, Joel. Morri pra caralho, mas venci do ombro. Aí o Joel, tu é doido, mas você ainda nem o chefe, você é o subchefe aí, não. Caralho, mas eu nem o chefe não. Ah, é, justamente. Valor de Deus do céu, mas eu nem o chefe não, mano. Esse bicho aqui, ó, no... Esse bichão aqui no Demonsouza, esse cavaleirozão gigante aqui. Tô vendo. Primeiro chefe só, viu? Primeiro. Valor de Deus do céu, tem que gostar muito de sofrir, mano. É o primeiro chefe aí. Mas o legal dele, mas porque ele é um convite, é um convite ao jogador para o desafio supremo, mano. Mas ele é... Ele é assim, mas ele... Hoje em dia eu não acho tão difícil assim, mas os... Os Souls, porque eu reconheço, mas que... Ele tem algumas coisas assim, mas que ele... Quando o cara percebe, ele facilita um pouquinho o gameplay ali dele, por exemplo, o Demonsouza. É a dúvida, É a dúvida que eu tenho, Joel. Se o cara pegar o gameplay do Demonsouza e de todos os Dark Souls, ele pegar o ritmo ali, saber que ele fica jogado... É, o cara joga todos, viu? Joga todos, né? É, principalmente assim, principalmente o Souls, cara, assim, o Souls 2, o Dark Souls 2 e 3, cara, é bem fácil, bem fácil mesmo. Se o cara tiver afim de jogar, cara, pegar o Dark Souls 3 e aí finaliza tudo. Fácil, 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 eu não diria não, né? É fácil, Joel, é fácil, porque o sistema dele de up deixa o cara muito forte, mano. Então, mesmo o cara não tendo todo o ritmo, o cara na força bruta ele passa as coisas, mano. Ah, mas... Mesmo o cara sendo forte, mas ainda assim o cara tem que entrar no ritmo do jogo. É, ele continua muito vulnerável ainda, quase hit-kill em muito bicho. Mas o que eu digo, assim, que facilita um pouco o gameplay do Demonsouza, do Dark Souls e tal, é o fato do online, mano. O cara pode chamar a galera pra jogar online, chamar amigo pra te ajudar, passar do chefe. E isso aí te ajuda a sofrer menos, né, dentro do jogo ali. A dica que os jogadores deixam no chão, na parede... O jogo que não tem isso, que não tem a ajuda dos jogadores online, é o Sekiro, e é por isso que ele é o mais difícil de todos, mano. Porque é só tu contra os caras e se vira aí. Não, mas assim, eu nunca usei o sistema online, sim, porque eu usava as dicas que os caras deixam no chão, né? E eu acho o Sekiro ainda assim mais difícil. Mas o Sekiro, mano, só pra vocês terem uma ideia, galera. Eu comprei o Sekiro, versão física, eu emprestei pro Jota, o Jota zerou, me devolveu e eu não zerei ainda, não continuei ele. Então decepcionado que eu tô comigo mesmo que eu não consigo, mano. É porque o Sekiro, macho, ele é... O Sekiro, ele tem muito pouco recurso, assim, macho. Não tem muita coisa ali, não, macho. Aí tu enfrentar o cara de frente e pronto, acabou. É loucura demais. É só isso mesmo. Não demonstrou os Dark Souls tem magia, tem tudo. Você fala pouco recurso, mas tipo assim, o cara falou assim, ah, tu morri de kill. Cara, mas assim, no Sekiro, vou dar um exemplo. O cara tem três reviver e tem nove frascos que enchem metade da vida, mano. Macho, é como se o cara tivesse, macho, aí brincando, macho. Nove barra de life daí barra de life, mano. Mas o reviver do cara, tu tem que acertar o último golpe. Esse gênero roguelike, ele é muito rico, galera, e a gente pode fazer assim. A gente vai fazer um cabinho... Souls-like, né? Souls-like. Souls-like, isso mesmo. Souls-like, a gente vai fazer um cabinho só dedicado a ele. Aí a gente chama o Joel, chama o Jota, chama o Bruno lá do setor... Finalmente! Vencemos a luta! Eu vou ser o Orelha, porque eu não consigo zerar nenhuma, chefe. Vencemos a batalha! Vamos seguir, Joel. Vamos seguir. E aí, grande Edinho? Qual o jogo de RPG que você está jogando atualmente que você está gostando? Cara, eu estou no momento de terminar as platinas dos joguinhos que eu deixei para trás, né? O bicho é caçador de troféu, eu sabia não que tu era caçador de troféu. Trofee, Hunter. É, não, mas, cara, é só de joguinho que eu gosto muito. Tipo assim, eu estou querendo fazer a platina do Kingdom Hearts com o SkySleep. Essa é a desculpa de todos os caçadores de troféu. Não, cara, por exemplo... Eu sou platina nos jogos que eu gosto, aí vai olhar as platinas aí, mais de 50 platinas. Não, eu tenho seis, cara. Tenho seis platinas só desde o Play 3. É só realmente... Quando eu vejo... Dependendo assim, se eu olho para a lista do troféu, se eu vejo que tem um troféu que eu não vou querer fazer, eu já largo mão da platina. Só jogo pela diversão mesmo. Aí eu estou querendo fazer a platina do Kingdom Hearts Birth by Sleep, do Play 4. Terminar do Dream Drop Distance e terminar de zerar que eu ainda não acabei o Atelier Lulua, do Play 4. Que Atelier também é uma série que eu acho muito da hora, cara. Acho que eu sei qual é isso daí, Atelier. Acho que tem no Game Pass esse jogo também. Provável. Atelier é a série das... É tipo o Waifu, né? Waifu, não sei. Porque as menininhas todas coloridinhas e vocês têm... O negócio barato do jogo é a alquimia. Porque você tem que recolher os ingredientes, os produtos e tal para você poder criar itens novos e você cria item para criar outro item. E aí vai ainda é muito da hora. Cara, eu assisto bastante anime e se tem o Waifu, eu garanto para você que quem compra não compra pela alquimia. Não compra. É pela putaria! Eu não sou tão fã assim dos negócios. Eu joguei o primeiro no Play 3 e, cara, eu fiquei tão viciado em ficar fazendo as alquimia do negócio porque é muito estratégico você fazer os negócios, catar os recursos. É tipo quem gosta de jogar esse de fazendinha que você tem que fazer lá. Como é o nome do jogo? Como é o nome do jogo aí? Atelier Waifu. É com o Dab, né? Waifu, né? Não, o que eu estou jogando é Atelier Lulua. Ah, Lulua, né? Atelier Lulua. É, Lulua. Que é o quarto da saga Arland, né? São três. É o Atelier Rorona que começa, depois é o Atelier Totori, depois o Atelier Meruru e agora o quarto que é o Atelier Lulua. Olha, tu vai fundo mesmo no negócio, irmão. Cara, é porque o negócio é muito... Eu tenho a patologia completa, cara. Não é julgando, mas esse jogo aí quando lançou ele custava 420 reais. Não, eu comprei. Pode procurar. Pode procurar. Não é querendo dizer cara, o cara comprou pela Waifu. Um jogo que eu queria jogar, mas era aquele Tales of Arise que lançou agora. O jogo estava 539, mas é pra porra, é doido. Outra série também que eu sou muito fã. Eu tô até jogando com o meu namorado, ele começou a jogar agora o Tales of Berseria. E cara, a série Tales é muito da hora, mas o Tales of Arise tá absurdamente caro. Ah, o Tales of Berseria ele é exclusivo do PS4, né, Edu? Ele tá até naquela lista lá dos jogos da Sony, né? Que é os jogos... Exclusivo, eu não sei não. Ele tá no PlayStation Hits. É, isso mesmo. Ele tá no PlayStation Hits. Eu tava olhando e ele era exclusivo. Não sei se ele tem pra PC, mas... Eu acho que ele era de Play 3 e a versão de Play 4 é tipo um remaster igual o Zestiria. Ah, entendi, entendi. Ou um upgrade, não sei. Essa série tem aquela Tales Steel, é? Tales, que é... Não, esse é o Trials of Cold Steel. Caralho, mano. Chega muito RPG underground, mano. E você, Grandjota? O Trials tem, acho que, nove jogos já, cara. A franquia é bem extensa. Caralho, mano. Que foda, mano. E você, Grandjota? O que é que você está jogando de RPG? Acabei de jogar um RPG legalzinho, que foi o Fallout 4. Oh, e? E esse é o melhor RPG de todos os tempos. Hum. Que ganhou mais dinheiro do que todos os outros. Mais caro do que a Disney. Dark Souls... Não, Pokémon. 3. Tu tá jogando o Alceus? Tu tá jogando o Alceus, Jota? Não, tô não. O Alceus não tem. Achei pá demais e achei caro demais. Eu tô jogando o que eu já tinha comprado o... Pokémon X? Não, o... O Remake do... Sword Shield? Não, o Remake do... Pokémon Bra... Brilhante... Brilhante Diamond, uma coisa assim, né? Brilhante Diamond. É. É, Shiny Pearl lá. Shiny Pearl, isso mesmo. Shiny Pearl. Eu tô esperando, na verdade, o Elden lançar, né? Aí, por enquanto, o nome de Pokémon. Inclusive, também, estou esperando lançar o Eldenzão. vai ser delícia demais, mano. Tu é tudo. Delícia vai ser o preço. Vai ser tipo o Theos of Arise, 500, 600 conto. É nada, mano. Já saiu, já. Já tá pra pré-venda. Ah, é? E o preço tá bom? 299. Sim. Ah, meu Deus. Melhor do que o Theos of Arise. Ah, pô. Olha aí, ó. Vamos seguir agora pra nossas indicações. Imagina que a gente começa a indicar aqui nossos games de RPG, que a gente gosta muito. Vamos dar uma olhada aqui no chat. A Jack Carnier disse que, ela confessou que não munja muito de jogo de RPG. Na época dela, ela jogou The Legend of Zelda em Final Fantasy. Eita! É só isso que importa, mano. Entregou a tua idade aí, viu, Jack? Entregou a idade aí. Cuidado aí. É, foi só isso aí que importou mesmo. Final Fantasy e Zelda na época. O Rogério Projeto disse que jogou muito Forsaken. Eu não lembro desse jogo aí. É um RPG Forsaken. Deve ser algum de PC. Parece que é de Playstation. Ah, Playstation. Olha aí. É, o Rogério Projeto também falou que o primeiro RPG dele foi o Final Fantasy VII 4 CDs emprestados de um vizinho. Demorei seis meses pra fechar. É, é. É três, né? Final Fantasy VII é três CDs. É três CDs, é. O quatro CDs é o oito e o nove. É, foi um CD a mais aí, viu, do Final Fantasy VII. É, teve um CD de trilha sonora. De trilha sonora. Olha aí, o Rogério Projeto disse que não sabia que o Jornal era masoquista do Dark Souls. Dark Souls é delícia, mano. Tu é doido, mano. E a Jack retrucou aqui. Respeita a minha história, macho. Não, Jack, eu só tô dizendo que tu tá entregando a idade aí. Olha aí, negado. Então vamos lá pra nossas indicações. Esse jogo que eu vou indicar agora é, ele é um jogo de 93. Eu gosto demais desse jogo. Já zerei ele. Já joguei em emulador de novo. Zerei ele na pernitiva. E eu gosto demais. Eu acho que vocês três já jogaram ele. Mas eu acho ele muito esquecido porque ele nunca teve continuação. Ele nunca teve franquia. Ele só teve um jogo e pronto, mano. Ele é um jogo de 93 e se chama Illusion of Gaia. Meio irmão, esse jogo é foda demais. Esse jogo é foda. Ele é fora da Cuba. Ele tem uma continuação espiritual que é a Legend of Gaia, cara. Tipo assim, meio que o pessoal considera que fosse uma continuação espiritual dele. Ele tem o gameplay dele, né, galera? Lembra um pouquinho o Zelda, né? Porque ele é action RPG e tal. Mas os gráficos dele é muito bonito. Eu acho mais bonito que o Zelda, pra ser sincero. O Link to the Past. O Legend of Gaia. O Illusion of Gaia. Meu irmão, esse jogo é lindo demais. E o gameplay dele é muito bom. A história é envolvente. Os poderes que você vai ganhando. Tudo dele é muito marcante. Eu gosto demais desse jogo de RPG aí. E é um dos que mais me marcou. E ele é de 93, mas é das antigas mesmo. Ele é do Super Nintendo, né? Eu acho que não tem pra Mega não. Eu acho que ele é exclusivo do Super Nintendo. Olha aí, esses gráficos aí, mano. Você enfrenta esse demôniozão aí. Eu achava massa que eles transformaram nesse cavaleiro aí, né, João? Era massa demais, mano. Eles transformaram nesse cavaleiro e num bicho lá de fogo, tipo elemental. Eu acho legal desse jogo é o sistema de evolução dele. Que é tipo assim, pra você evoluir nesse jogo, você tem que limpar as salas. Então, se você passar correndo das coisas e evitar batalhas, você não vai progredir. Entendeu? Então, tipo assim, o sistema de risco e recompensa. Se você ficar pra lutar, você vai receber a recompensa, mas se você fugir, você não ganha ela. Foda, viu, mano? E outra coisa que eu achava muito bonita era os cenários dele, né? Porque os cenários dele, ele lembrava aquela câmera. Porque a câmera dele não chega a ser top-down que nem o Zeldin, né? Ele é meio isométrico, assim, de lado e tal, né? E, tu é doido, eu acho muito bonito esse jogo aí, mas tudo dele eu achava incrível. E eu acho que todos, vocês três jogaram ele, né? Ele é um jogo, assim, muito marcante, mas infelizmente, não sei porque a franquia não engrenou. Eu queria muito que tivesse engrenado. Bota o Legião Flega aí, Joel, pra mostrar pra ele. Bota aí, bota aí. É como se fosse um sucessão espiritual dele, mano. O gameplay é o mesmo, né? Eu acho que não, cara. O Legai é tão diferente desse jogo. Basicamente o mesmo. Não, é bem diferente. O Legai é um 3D do Play 1. O Legai é 100% diferente. Ele é muito diferente. O Legai é 3D, Jota. Eu acho que nem o mundo nem tem referência, né? Acho que é só o nome acho que é só o nome Gaia que é parecido mesmo. Mas não é a mesma coisa, não, pô. É, não. E o Legai... O Legai tem uma sequência que pegou só a mecânica dele e fez uma história diferente. do Final Fantasy, assim. E o Legai, se eu não me engano, é JRPG, né? É por turnos, ataque, né? É, JRPG. O Deus do Gaia era Action RPG, né? Pois é. E ele usa uma mecânica de combo muito legal que você vai construindo combo no combate, né? Então você escolhe os comandos. Dependendo da sequência que você quiser, você vai encaixando o que eles chamam ali de arts. E aí você vai tendo os níveis de arts, né? Até você ter as Miracle Arts, que é tipo uns... Tipo uns Limit Breaks, assim, do Final Fantasy 7 e do 8. Bem da hora. Show, né? Olha aí, vamos seguir com o Joel Suki, aí, garotinho. Qual o seu RPGzão aí pra indicar pra galera aí que lhe marcou muito aí das antigas ou recentes? O Joel disse que estava querendo indicar RPG recente. Eu dei o limite até 2010, mas se vocês quiserem falar mais... Eu não sou que nem o Tibu aí que limita a negada, não. Pode falar aí o que quiser aí, né? Vai lá, Joel. Já que o Samuel disse que o RPG tático podia entrar, né? Ah, eu não vou botar não. Vou botar esse não. Que é... O que eu vou colocar... Tem que entrar! Tem que entrar! Tem que entrar! O Joel quer botar logo sinônimo, mano. O que eu quero que é botar o jogo que é sinônimo de RPG tático, mas aí caga o pau. É, mano. Lógico. Então, vou colocar aqui lógico que eu tenho que falar desse jogo aqui de Super Nintendo, né? É o único jogo do passado que eu coloquei que é o Chrono Trigger que é um dos mais clássicos do Super Nintendozão, né? Mas com artes do... É, eu acho esse o melhor RPG tático. É, é um RPG muito bom. Uma dúvida que eu tenho. Eu joguei o Chrono Trigger só que eu sempre tenho uma dúvida que eu não cheguei a jogar muito o Chrono Cross. Porque o Chrono Cross eu só joguei o comecinho dele e não continuei. Inclusive... O Chrono Cross realmente é do universo do Chrono Trigger ou é só... Ou não tem nada a ver? É, não. É, não. Deixa do jogo que deixa entender que o Chrono Trigger seria uma realidade paralela tipo o que acontece no Chrono Cross. Mas seria só isso. É que nem o pessoal considera o Legend of Leia Gaia o sucessor do Legend of Gaia. É a mesma bosta. Não, na verdade dentro do jogo tem umas referências ao Chrono Trigger. só que fica... Só que tipo assim o Chrono Cross ele fala de universos paralelos tanto que você tem o mundo onde o Serge viveu e o mundo onde o Serge morreu. E aí quando você pega Frozen Flame e tá lá no final do jogo e tudo dá a entender que existe um terceiro mundo paralelo que seria onde se deu os eventos do Chrono Trigger e tem o Lavos porque eles mencionam o Lavos no Chrono Cross. Mas chega a aparecer no Chrono Cross. Vai ter também um remake aí do Play 4, Play 5, Switch do Chrono Cross que anunciaram na Nintendo Direct. Já tá em pré-venda já. Já tá vendendo. Eita! E o Chrono Trigger remake nada, né mano? E se vir legendados aí, João? Eu acho difícil. Acho que não vai vir legendados não. É foda. É, sei não. Era bom demais se fosse legendados. Nem perigo, mano. A negada tá com o emulador e bota do jeito que tiver. Mas o massa do Chrono Trigger, que ele tem todas as épocas de viagem no tempo. Tem no futuro, no passado, no presente, na era medieval. Mas tem todas as épocas dele. É muito massa, mano. A mudança de cenário. É massa demais esse jogo. E foi um jogo assim que era o Dream Team dos jogos de RPG, né? Era a galera da Square, era a galera da Enix, o Akira Toriyama do Dragon Ball, o Nobuen Matsu fazendo as músicas, que era o cara do Final Fantasy. Acho que ali era só os monstruzão da época. A nata, a nata zona. A Jack Carnier disse que era a poita desse jogo aí. Ela disse só ficar vendo o irmão dela jogar, mas ela nunca jogou não. Não acredita. E o mais impressionante de tudo é que o jogo tem 14 finais, macho. Mas tem jogo de Play 5 que não tem 3 finais, macho. É verdade. O Edu jogou muito, né? Do Chrono Trigger também. Tu jogou muito ele. 14 finais. Fica porra, meu bichãozinho lá demais. É, mano. Tem um final que o Chrono morre, tem um final que o Chrono vive, tem um final que... Acho que é tanto final, mas acho que é doideira demais, mano. Massa, viu? Ótima lembrança, um dos melhores RPGs de todos os tempos. E eu pergunto até vocês, será que ele merece um remake ou vocês acham que ele tá perfeito e não merece remake de porra nenhuma? Eu acho que tá passando não é da hora de ter um remake, viu? Não, esse jogo, eu acho que ele é bom do jeito que ele é. Se mexer nele, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser o... O trabalho não vai ficar no nível da obra original, então é melhor nem fazer, não. Só... Tem que ter um remake... Melhor o que dá pra melhorar ali sem mexer no jogo em si. Tem que ter um remake com esse gráfico aqui, ó. Cadê, Jô? Mostrei pra gente. Aí. Tem um remake com esse gráfico aqui. Mas eu concordo com ele, cara. Sonho americano. Se mexer, não fica igual, não. E esse gráfico aí, ele tá no traço do Akira Toroyama, né? Do Dragon Ball, né? Sim. A franquia Dragon Quest. É ele que faz o... Que é o designer, né? Dos personagens. Ele faz o traço. É bom sonhar, é bom sonhar. Eu acho muito difícil acontecer isso. Sonho americano aí, viu? Sonho japonês, aliás. Esse jogo é bonito, viu? Que adaptante de um jogo bonito. Sonho japonês é o cara... O cara entrando na faculdade. Dragon Quest. E ele vale a pena jogar, porque a trama dele é muito legal. Principalmente quando chega em determinado ponto do jogo, começa a vir um... Um trenó de eventos acontecendo assim. Na hora que você pensa, puta que pariu. Não tem como ficar pior. Aí acontece outra porra, só vai... Velho, é muita coisa acontecendo. E você vai ficando empolgado com os acontecimentos, porque você quer ver como é que vai desdobrar o negócio. Acontece a treta e você fica, puta que pariu, e agora? Como é que o jogo vai continuar desse jeito? Como que ele se zera isso no jogo? Aí você vai querer continuar, você vai querer continuar. É muito foda. Esse jogo é muito bom. Eu tenho que dar uma chance pra esse jogo, ele tá no Game Pass. Cara, vai que você vai curtir. Ele é muito bom. E os personagens dele também são muito cativantes. Eita, mil horas? Tchau, vida! Tchau, vida! Vai, Flávio. Mas tem que ser assim, o Fallout, por exemplo, eu falei, Márcio, eu não tenho nada pra jogar por um mês e meio. Tá na hora de jogar Fallout. O cara bota o Fallout e vai, mano. É foda mesmo. E você, grande Edu, Edu Filhote, o que você pode trazer pra gente aí de grande jogo de RPG que você indicar pra galera aí? Pode ser um clássico, pode ser um atual, você tá livre, garoto. Tá livre. Agora vai ficar doido, porque a quantidade de jogo que o Edu conhece é sobrenatural. Né, cara? Só que é o seguinte, velho, você chover no molhado ali pra galera é meio pai, é assim, indicar jogo. Porque se você jogar no Google, assim, em RPG, já vai aparecer os mais famos, hein? Mas se não falar, a galera fica puta também. Ah, nada, velho. A galera sabe, a gente até comentou deles aí, ó. Eu vou indicar um joguinho que é tipo Zeldin, ele é meio obscuro de Playstation, mas é um joguinho muito gostosão, super bom de jogar. já sei qual é, esse aqui é? Eu não tô vendo o escrito. A Lundra? Não. A Lundra é muito bom, é muito bom também, mas ele é famoso, ele já entra na categoria dos jogos famosos. A Lundra é famosíssimo, cara. Eita, o Edu vai trazer um undergroundzão, hein? Quero ver, quero ver. Pelo menos até onde eu sei, ele é undergroundzão. Musashi. Dave Fencer Musashi. Bixi, finalizei. Janta aí, João, Musashi só. É o que o cara absorve o poder dos outros. Tá aqui o Musashi, ó. Tá aqui o Musashi, ó. Esse aí mesmo, só que não é do Vagabonde, não. É do PS1, ele é. É do PS1, é do PS1. Eu procuro o Musashi com o batalhador na mão, que é ele. Cara, esse jogo, ele é estupidamente hilário de divertido. A primeira vez que eu joguei ele, meu pai tinha ido fazer uma viagem e trouxe nesse bacião, né? Ele trouxe uns jogos pra mim de RPG. E aí, veio esse joguinho, só que em japonês. E aí eu custei arrumar na banca, assim, na sorte, uma revista com detonada do jogo e tudo, pra poder conseguir jogar ele melhorzinho. Mesmo assim, não deu pra entender muito do jogo, não. Passou um tempo, apareceu na locadora, assim, a versão americana do jogo, cara. Aí eu fui entender o jogo e, cara, que jogo divertido, muita piadinha maneira. Os diálogos são bem legais, os personagens que aparecem são muito divertidos. A mecânica do jogo é super divertida. O Zelda, né? Ele é um Zelda-like. É o Zelda de PlayStation, assim. Só que ele tem duas mecânicas, né? Ele tem a espada, essa espada menorzinha aqui, né? Que é a espada azul e tem a espada grande, que é a espada vermelha. Que é a Lumina. Aí a azul, o cara joga a espada nos inimigos e absorve o poder dele, tipo o Kirby. Aí eu ficava pensando... Isso aí foi o suficiente, mano, pra mim ficar doido quando eu li na revista. Eu ficava pensando, meu Deus, mas quais serão as habilidades que o cara pega e não sei o quê e tal. Fiquei doido com esse jogo aí. Muito massa esse jogo. Eu nunca cheguei a jogar, não. Eu só conheço por nome. Mas ele entra naquela categoria de jogos que nunca tiveram uma franquia ou continuação, né? Teve sim, viu? Ele teve? Um Sashi? Teve sim. Brave, se eu não me engano, eu acho que é do Dreamcast ou é do Play 2, sei lá. Aqui, até com esse bicho aqui, ó. Vixi, não tem nada a ver com o outro cara, mano. É, rapaz, eu nem sabia. É do Play 2, ó. É do Play 2, ó. Fala, eu não conheci isso daí, não. Vê como o Play 2 foi decadência dos RPG, ninguém conhecia. Nossa, galera. Esse eu nem sabia que existia mesmo, não. O Sashi é um jogo meio obscuro aqui no ocidente porque ele demorou muito pra ganhar uma tradução pra cá e aí já tava o Play 2 comendo quente quando ele veio. Não, cara. Eu peguei ele em inglês antes do Play 2, cara. Eu não lembro disso. Eu jogava ele no Play 2. Foi, cara. Porque eu vi ele aparecer americano já perto do Play 2 começar a chegar no mercado. Não, não. Bem longe do Play 2. O que eu acho da grande dificuldade desse jogo aqui pros jogadores normais ali, pra quem não costuma jogar muito RPG, é o lance de que tem algumas coisas que tu tem que fazer pra poder passar de fase em determinado horário, mano. Só vai passar daquela parte naquele horário lá. ele tem um esquema de progressão de dias da semana e aí vai passando o tempo. Vai ficando de manhã, de tarde, de noite e vai passando os dias da semana. Inclusive o bonequinho tem que dormir, cara. Vai chegando a hora assim que você tá cansadão que você tem muito tempo que você não dorme e vai ficando sonolento assim, vai andando devagarinho e bom zumbizinho assim, até você dormir. É muito maneiro, véi. Isso é muito inovador, viu, pra época dele. Porque ele é o quê? Anos 90, né? Final dos anos 90. Mas mais difícil do que isso, eu acho o sistema dele tipo assim, de você ter que usar o poder em determinados cantos, cara, que você só vai saber na cagada, não tem como. Por exemplo, tem uma hora que você tem que derrubar uma árvore. Mas como é que eu vou derrubar a porra dessa árvore? Lá vai, tu atrás de um poder que pega o cara, o cara fica num ponto de lugar específico, aí o poder do cara é quem quebra a árvore. Mas isso é que eu acho, isso aí é que eu acho massa, dos RPGs, é fazer tu pensar, mas será que esse ponto, será que se eu misturar, uma coisa com outra, será que dá certo? Aí tu vai e tenta fazer e dá, mas isso aí eu acho massa. Ó, o Diego Lima entrou na live aí e ele disse que esse jogo é incrível, muito foda. Inclusive o... Ele disse que ele não invadia as casas, ele batia na porta, bicho é todo educado, né? Ele batia na porta mesmo. Eu acho que era só bater. Era, tinha que bater na porta ali. Inclusive tinha vez que você batia na porta assim, não tinha ninguém em casa e aparecia assim lá, no one's home. Inclusive o último chefe desse jogo é o Freeza, viu, do Dragon Ball. O último chefe. Eu tô gostando dessa live aqui, tem gente que nem gosta de RPG, mas tá na live, o apoio no esgresso aí chegou. Tá aqui ele, tá aí, o Freeza. Tô dizendo que é o Freeza. Parece mais um M2. Que é o espírito sombrio da empada. Uma dúvida que eu tenho, o Parasite IV de PS1, ele é um RPG, né? Ele é um RPG. É, um action RPG. Ele tem um estilo próprio, né? Que eu só me lembro de outro jogo que tem um estilo parecido com ele, né? Do que é aquele... Uma grande story, né? Que tem um cubuzão que você escolhe qual é a área que você vai atacar, né? Eu acho muito inventivo isso aí. Praticamente só teve dois tipos de jogo desse estilo, né? Olha aí. Chegando aqui também na live, a grande Gabriela Nobre, lá do Princesas do Poder. Dando uma força aí, dando uma boa noite aí pra gente. Inclusive, não sei por que que não continuaram, viu? Parasite IV aí. Que era sucesso. Cara, continuaram, mas a ordinação foi umas bostas, mano. Parece que o último que saiu dois... O dois, a galera desgostou porque mudou muito da mecânica. Então ali ficou meio balançado. Quando saiu três, o jogo ficou bom. Não só isso. o dois ainda foi mais ou menos porque quando você usava magia, a magia ainda era no mesmo sistema. Mas quando você ia atacar, era como se fosse Resident. É, eu já estava com Resident. E fora que o jogo, ele mudou, assim, bastante coisa do que o primeiro, a galera gostou. No segundo, eles tiraram, mudaram. Então ele ficou bem divisor, assim. Tem muita gente que gosta mais do dois do que do um, mas quem é fã do um, assim, não agrada muito do dois. O último que saiu, não é do PSP, né? Isso, que é o 3. Isso, que é o 3, né? E aí ele flopou a franquia, que a galera detonou o jogo. Se eu não me engano, ele era exclusivo, né? Da Sony. Eu não sei se ele, se continuar, se vai continuar sendo exclusivo, né? Na verdade, é porque a Square, naquela época, fazia os jogos tudo pra Sony mesmo. É verdade. Saíram no Final Fantasy, né? A Nintendo rompeu com a Nintendo. Traíram a Nintendo. O Apoenis Grace aqui, que não joga muito RPG, disse que o único RPG que ele jogou só foi o Skyrim mesmo. O Skyrimzão aí. Também o Skyrim em 2011 foi uma sensação. Quem não jogou RPG acabou jogando Skyrim nessa época, né? Ah, sim. Então vamos continuar. Jota, garotinho. O que é que você pode trazer de RPGzão clássico aí pra indicar pra galera aí, pra gente relembrar. Cara, assim... esses ótimos jogos. No valor de Parasite River, cara, tem um jogo que Parasite River era um meio terror, suspense, assim, ele era um clima meio desse. Cara, tem um jogo que eu acho muito foda de RPG de Playstation 1, que ele é relativamente desconhecido e que o sistema de batalha dele, cara, é de estratégia, que eu acho muito massa. Os caras misturaram aqueles RPG de você andar pela mansão, de as coisas como fosse, tipo, Alone in the Dark, com um RPG de tática, cara. É muito massa. O nome dele é Kodelka. Macho, é muito bom. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Eu já ouvi falar, mas nunca joguei, não. Bota aí, Jó, pra gente ver as imagens do Kodelka. Kodelka com C, né? Kodelka. Aqui, com K. Nossa, bota aí a capa dele aí, Jó, pra ver. Caralho, nunca vi a capa desse jogo, maluco. Ele é mais ou menos, assim, um estilo cageiro? Cara, assim... Você monta armadilha, esses negócios? Não, é não. É igual o... Mostra o gameplay dele aí, Jó. O gameplay dele aí. Ele parece resistente, né, Jó? Ele parece resistente. Esse de montar armadilha, eu tinha esse jogo, eu esqueci o nome dele agora. É Kajiro. Kajiro, é? É. Kajiro Deception. Pronto, Deception. É isso mesmo. Esse aí, cara, da Kodelka, a luta dele é estratégia por turno, mano. Você movimenta os caras e tal, aí você tem... Todos eles têm todas as imagens, todas as armas, só que conforme mais você usa uma, ele vai ganhando perícia com ela. Nossa, é por tudo no meio, mano. A gente tinha o Final Fantasy, só que a movimentação dele lembra Resident, né, Jó? Cara, é muito bom esse jogo. Muito bom, muito foda, macho. Muito foda. Aí, a... O problema dele, pra mim, é que ele é muito pequeno. Eles são quatro CDs e é um jogo pequeno, mano. Porque ele é muito bem feito com o Playstation 1. É, porque, pra ter uma ideia, mano, o primeiro CD dele tem uma hora de jogo. Entendeu? É porque o gráfico dele é absurdo com o Playstation 1. Nossa, bicho, olha só, ele é uma mistura de Final Fantasy tática com Final Fantasy normal, ó. Bota uma CG dele, pra tu ver a CG. Cara, a CG dele é, parece que mexeu dois, mano. O Rogério Progete tá perguntando aqui, eu já sei a resposta, mas ele pergunta se Fatal Frame é RPG. Rogério, que eu saiba, Fatal Frame é considerado survival horror, né? É survival horror. Isso. Jogo do Satanás, é esse aí. Gabriela Nobis tá... Viu, Jó? A Gabriela Nobis tá impressionada com a sua indicação aí. Socorro! Só jogo que eu nunca ouvi falar. Vala, menino! Cara, ele é um suspense, assim, com terror. É tipo assim, ele é um terror de mansão assombrada, basicamente. Cara, é muito bom. Muito bom. Tanto que um dos principais é um padre, mano. Os três principais é ela, um bandido e um padre, mano. É muito bom. Massa, viu? Eu tô gostando aí das indicações, o Negado trazendo alguns jogos underground aí. Olha aí, mano, é bonito, macho. O CG, viu, mano? Aí, pra pedir PS1, tá bom. O cabelo é mais soltinho do que o do Final Fantasy VII. Massa, viu, mano? Não, cara, mas se você for pegar o Final Fantasy X, compara com ele, macho. De gráfico, ele é parecido, cara. E é pra gente ir um, mano. Massa, viu? Olha aí, vamos seguir, ó. Como a nossa live já passou de uma hora, galera, vamos colocar mais uma indicação pra cada um, pra não esticar tanto, não ficar tão... Ah, já deu isso. Eu morri em uma e por isso que eu puxei um Sachi. Eita. A gente vai indicar só mais um jogo aqui, e a gente fecha a live e futuramente a gente pode fazer novas edições indicando novos jogos de RPG pra galera conhecer, né? Então, vamos lá. Nossa segunda e última rodada. Vou indicar um que o Joel já falou, ele já queimou a pauta aí, mas eu sou apaixonado por esse jogo. Eu acho que ele não teve continuação, mas aí se tiver, vocês me corrigem aí e digam qual foi a continuação dele. que é um jogo de 1998 e ele trouxe essa inovação que a gente já falou de outro jogo aí, que foi do Legaya, né? Que ele tem um sistema de combo, né? Ele é um jogo de RPG que usa sistema de combo nos seus personagens e você tanto pode jogar com os personagens como pode jogar com os robôs gigantes dos personagens, que também foi mega inovador na época, que é o Channel Gears de 1998. Sou apaixonado por esse jogo, adorava, achava incrível o gameplay dele, o sistema de combos que ele tinha. Os gráficos também eram muito bonitos, ele tinha sistema de zoom, né? Quando você dava um combo muito doido, a câmera dava um zoomzão assim em você, ficava estiloso pra caramba. Fora o lance de você jogar com os robôs gigantes de cada personagem, né? O protagonista se chama Fei, olha aí, acaba de ter o nome de Fei mesmo. E, cara, é um jogo que quem jogou na época sabe o quanto ele foi bom e eu posso estar errado, mas ele nunca teve continuação, né? O Channel Gears acabou não vindo em uma franquia e não continuou. E teve. Teve. Várias, não só uma. Mas é com outro nome, Edu? É Xenosaga? Xenosaga. Aí tem a trilogia Xenosaga, depois tem a Xenoblade, que é tudo no mesmo universo. Nem Xenosaga e nem Xenoblade, mas Xenoguiz pra mim foi o que me marcou mais e o que eu joguei mais. A luta dos robôs também era bem legal e era aquele negócio, se você conseguisse fazer aquele combo, aí ele já ficava na memória das habilidades do personagem e você poderia usar o combo novamente. Se eu não me engano, quando você aprendia, também podia usar automático, o próprio sistema, você dizia que queria usar ele. Você usava tantas vezes os combinhos, aí você aprendia o golpe, aí você podia fazer, usava tipo uma barrinha de pontos que você tinha, que aí cada golpe custava um tanto de ponto. Você escolhia os golpes e aí dava tipo uma sequência só de golpes poderosos pra dar mais dano. E o que eu acho legal dele é que ele tem uma história muito envolvente. O próprio começo dele, não sei se vocês lembram, que é a vila do Faye sendo atacada por robôs gigantes e o Faye acaba descobrindo um robô gigante na vila dele e ele usa o robô pra lutar contra esses robôs pra salvar a vila e tal. É bem legal porque ele é... Que são os Gears, né? Eles são chamados de Gears. E o que eu acho legal dele é justamente isso, porque ele tem muita ação, ele tem um começo incrível, cativante assim, que já lhe pega logo no começo. E assim, pra mim é um classicão. Se eu não me engano, né, Edu, dá pra jogar ele no PS3 hoje em dia, né? Ele tem... Ele dá pra jogar no... Você pode jogar na conta americana. Ele não tem na brasileira, na PSN brasileira, mas na americana dá pra baixar ele e jogar no PS3. O Xenobir, né? O originalzão lá do PS1. Pelo PS1 Classics. PS1 Classics. Ele não tem na PSN brasileira, mas na PSN americana tem até hoje. Dá pra comprar ele e jogar de boa. Se eu não me engano, ele tá uns 20 reais o jogo, né? Se quem quiser jogar o original. Mas dá pra jogar de boa em emulador. E a galera que é muito fã conseguiu até fazer um legendar o jogo inteiro. Ele é todo legendado se você for procurar em emulador. E a galera fez toda a legenda dele assim, feita por fãs, né? Porque a galera não lança o jogo legendado, aí vai lá o fã e faz, né? É foda, viu? Então fica a minha indicação desse jogozão clássico aí. Xenobir. O que foi, Jota? O que foi que tu falou? Cortou. O que foi que tu falou? O que foi que tu falou? Eu só ouviu o caralho. Ele, caralho, não sei o que, caralho. O CD caiu, Linho. Eu acho que ele caiu. Sim, então vamos continuar. Joel, e aí? Não, cara, meu fã. O fã otário, cara. Quem era pra... É só não comprar esta porra, mal. Então compra pirata, mano. Não tem português, macho? Não compra esta buceta, mano. É meio incitivado. Compre pirata, não compre sem ler. Ou então tem que incentivar aí os cursos de idiomas, né? Não vai. Galera não quer estudar, macho. Aí é foda, mano. Quer vender no meu país? Fala a minha língua, porra. É. Ó, o Apoio Nisgrasso aqui tá tentando jogar mais um de RPG. Apoio Nisgrasso. Guias, Guias não é RPG, mano. É terceira pessoa de tiro, mano. É Transpression Shooter. Não é RPG. O Apoio tá doido pra descobrir o que é que é RPG. O que é que é que é? Né? Sim, né, gados. Vamos continuar. Joel, mais um aí, Joel. Mais um RPGzão classicão aí pra gente. Mais um. Vou indicar aqui o jogo do Play 4 do meu coração. O Bloodborne. Que foi assim, macho. Eu não gostava muito, né, do Souls-like ali. Eu comprei o Demon's Souls na época do Play 3. Quando eu tive o Play 3. Aí não entendi muito bem ali o jogo ali. Ele é meio difícil, né? Quando você pega a primeira vez ele pra jogar. O Souls-like. Qualquer Souls-like aí. O cara pega a primeira vez é um pouquinho difícil o cara entender como é que é. Aí passou o tempo, né? Saiu Dark Souls. Um, dois. Saiu Bloodborne. Aí deram o Bloodborne na PSN. Eu peguei e nem joguei. Eu quero frisar que Bloodborne foi o jogo Souls-like que trouxe o Joel pra esse lado da força. Foi ele que foi esse jogo que o Joel se apaixonar pelos jogos Souls, né? Aí o Bloodborne ele chegou, né? Eu peguei na PSN que deram de graça, né? E aí eu deixei lá, né? É tipo Dark Souls. Ah, não vou jogar não. Não me interessa não. Aí um amigo nosso, né? Em comum. O Bruno lá do setor 2814. Ele chegou e disse Ei, mano. Tenta jogar esse jogo aí. Tu que gosta de RPG. Bloodborne. É o vixo, mano? É aquele tipo Dark Souls, né? É, mas joga aí. Aí ele... Não, mano. Eu não gosto muito de Dark Souls, não. Aí ele... Não, mas joga aí, mano. Duvido... Aí jogou a frase clássica. Duvido tu finalizar. Não. Agora o cara foi desafiado, mano. Eu vou finalizar só de novo. Toda vida que... Agora eu vou pegar essa porra, mano. Que foi outro jogo Souls-like que eu joguei e eu não passo da porra do padre do começo. Puta que pariu, mano. Agora eu tenho que finalizar essa porra, mano. Peguei, instalei o jogo. Aí joguei a primeira hora. Aí caralho, macho. É muito massa, macho. O jogo, mano. Não pensei que fosse tão massa, não. A gente tem que reforçar aí o visual do Bloodborne, né, que ele é todo... Ele é todo baseado naquele estilo da Inglaterra zona vitoriana. Era vitoriana, né. Era vitoriana. Aí tem lobisombe, tem vampiro, tem o diabo 4 lá. É bem legal, mano, o jogo. E o... O cara que criou o jogo, o Miyazaki, ele fala que o Bloodborne é o jogo que ele queria ter criado, mano. Na época que ele fez o Demon's Souls, que ele começou a fazer sucesso, né, com o Dark Souls. Mas tu sabe que é mentira, né? E na verdade, esse é o jogo que ele queria que fosse o jogo do Berserker. Que ninguém quis fazer ele. Macho, eu não posso usar o nome Berserker. Exatamente. Não me ouve processa. O legal dele, do Bloodborne, é porque, assim, né, ele é difícil, né, como os Dark Souls são, né, os Souls-like, eles são difíceis. Só que ele tem a... Ele tem uma recompensa muito grande, macho. Quando o cara supera um desafio, o cara passa de um chefe, ele sabe te recompensar de uma forma massa, macho, assim, com uma cena massa, um cenário massa, uma arma que o cara quer pegar nova, né, e tudo. Então, ele é bem, assim, ele sabe recompensar bem, assim, o jogador, macho, quando... Com a dificuldade, mas quando tu passa, ele te recompensa de uma maneira muito massa, assim, macho. E eu gosto demais, ali, do visual. Preciso voltar pra ele, é outro jogo que eu também tenho que voltar, Bloodbornezão, rapareita. O Edu também tem, porque ele deve ter ganhado na PSN, mas eu acho que o Edu tentou jogar, e morreu pra caralho, e desistiu. Morri no primeiro bichinho, ali, que se aparece, ali, que tá, tipo, um necrotério, sei lá, é o baixinho, eu sei qual é, é o baixinho trocadinho, meu irmão, esse bicho dá uma porrada na gente no live todinho, mano. É, eu não consegui passar do bichinho, e falei, ah, deixa, eu vou jogar isso mais não. E tu sabe o que é que é o pior, Samuel? Esse monstrinho aí, macho, botaram ali só pra frescar mesmo, ali. Porque não tem, depois dele, não tem nada, não tem item, só tem um item de cura lá, normal, e pronto. Só pra pegar os otários mesmo, que nem eu e o Edu, macho, é foda. O cara é assim, daqui a gente divide os homens das crianças, né? Foda, meu irmão. É, é o momento que o caba desiste do jogo. Olha aí, quando eu finalizei, mano, quando eu finalizei esse jogo, foi uma alegria muito grande, comprei até pizza, ah, vamos comemorar essa porra aí, não sei o que, tô massa, tu é doido. Tu disse que tu sofreu muito pra zerar ele. E aí, grande Edu, mais um RPGzão aí pra gente. Rapaz, já que, pra puxar mais um aqui, então, dessa vez, eu acho que eu vou pegar uma coisa um pouco mais famosa, um pouco mais, mais, mais dinâmica ali, mas eu vou falar também mais um RPGzão de Play 1, uma franquia que teve uma certa visibilidade, ganhou outras sequências aí, tudo, mas tá meio morta, tem tempo que não sai nada novo, que é Wild Arms, né, Wild Arms. Aí foi um clássico, viu? Um clássico. Na época. Cara, que joguinho filé. E ele é um joguinho bem, né, ele bem fora da curva da época ali, porque até então, os RPGs de japoneses, de turno e coisa e tal, estavam muito na coisa de fantasia medieval. Era o foco de Dragon Quest, Final Fantasy, das principais franquias ali, né, dos manas, todos eles eram aquela coisinha de fantasia medieval. E aí o Wild Arms, ele quebrou isso tudo, que ele traz um universo bem faroeste, com uma tecnologia meio steampunk ali, funcionando, e tem uns elementos meio cibernéticos ali, mais pra frente do jogo, você acha golem gigante, robô, e umas paradas assim, e é um jogo muito divertido, tem um esquema de batalha. E ele fez sucesso, né, ele teve várias continuações, o Joel tá mostrando aí, tem o 2 e o 3. Tem até o 5? Não, ele foi até o 5, mais um bot, mais um remake do 1 pro PSP, e mais um spin-off de Wild Arms Alter Code, um negócio assim, que é um turn-based pro PSP também. Lembro que o clássico do Play 1 que eu joguei muito foi o 3, o Wild Arms 3. Qual foi o 3 ou foi o 2, que tinha um personagem com cabelo branco? Era o 2, né? É o 2? Eu achava que era o 3, ó. Não, o 2. Porque o 3 é aquele que você joga com a mulher, né? Você joga com a mulher também, é o 3. Esse 3 eu joguei ele. O bicho do cabelão pretão aqui, massa, o Wild Arms 2. Eu não gostava muito de Breath of Fire, pra mim o Wild Arms é o Breath of Fire que deu certo, mano. Essa mecânica dele, que nem tinha naquele, naquele jogo de RPG do Mega Drive, é, Fantasistar, que cada personagem fazia uma coisa, né, tal. Ah, tinha uma ação, né? Um personagem chutava, um personagem jogava faca, cada um fazia uma coisa. Cada um é especialista, né? As tools, né? Cada personagem tinha a sua tool. E aí tem vários puzzles pra você resolver, que era isso, a gente tinha que mudar pro bonequinho, usar a ferramentinha certa, pra fazer os negocinhos, era bem maneiro, cara. É uma franquia que eu tenho um carinho especial, assim, que todos os jogos que eu joguei deles, eu só não joguei o 5, até agora, eu acho. Mas os outros todos eu gostei. Inclusive, o 1, o 2 e o 3 eu tenho no PS1 Classics aqui no Play 3. É, eu tenho o 3, eu tenho o 3 só. O Desonesto Indie, ele disse que o Wide Arms também é muito boa a música, né? A trilha sonora, a abertura dele, que é totalmente inspirado. Uma das melhores aberturas de videogame de todos os tempos, aquele sonoro. Olha aí, cara, uma coisa que eu sinto saudade, mano, dos RPGs atuais hoje em dia é que os caras estão botando trilhas sonoras muito fracas, mano, nos jogos. Antigamente, na época do Play 1, Super Nintendo era só trilha à zona massa nos RPGs. Isso foi uma coisa da nova geração que eu gostei do Final Fantasy XV, cara. As músicas do Final Fantasy XV são muito boas, mano. Se você for pegar, por exemplo, o cara, aquela abertura deles empurrando o carro, já é foda demais, mano. É legal, mano. Isso é muito difícil, cara. Nessa época atual, o cara dizer que não tem condição de botar a música é foda. É porque o cara não quer mesmo. O Final Fantasy XV tem umas músicas marcantes mesmo. Tem a música de batalha dele que é legal, tem a música da pesca. Eu dou o maior valor para o Pescado no Final Fantasy XV. Eu acho que vai dar o maior valor, mano. É doido, é legal, a trilha sonora dele é boa. Mas ele é um dos poucos RPGs atuais que tem uma trilha sonora boa. A maioria é genérica, você nem consegue lembrar. É verdade. Tem muitos que passar a gente. Lembra da trilha sonorazinha quando ia cozinhar, né? Como é o nome dele? Eu esqueci o nome do cabo. O Ignis. O Ignis ia cozinhar e tocava musiquinha só para cozinhar. A massa que ela não conseguia ler. é doido, acho massa. Cada trilha tinha, cada momento tinha a sua trilhazinha. Aí os caras dizem, ah, mas o The Witcher 3 tem a trilha sonora foda, mas vocês lembram de qual música do The Witcher 3? Eita, só a música de batalha. Aquela. É, só aquela. Só tem essa. É que então já vou mais. Mas tem, as músicas dos bardos que tem no jogo, o próprio Dandelli, a namorada do Dandelli. Mas tu tá lembrando só da série, mas disso aí. Eita, não, pô, tô lembrando o jogo. Verdade. Vamos seguir aí, Grande Jota, agora com você. Sou o RPGzão, pai de feijão, cabelou hoje. Puxaram o Xeno, a série Xeno, mas eu vou para o, não concorrente, mas a evolução do Xeno Game, que é o End of Dragon. Cara, não sei se vocês jogaram esse jogo, esse jogo era foda demais, muito bom. A Dri, Jota, é apaixonada por esse jogo, Legend of Dragon. É um jogo que foi muito desvalorizado na época do Playstation League, a galera meio que flopou o jogo, só foi começar a considerar jogão mesmo depois. Ele é um jogo que tem um reconhecimento póstumo, assim, depois que morreu o jogo e tudo, que a galera foi começar a conhecer, jogar e curtir, falar bem e tudo. na época eu lembro que a galera não conhecia, você chegava para comentar na roda com a galera assim, de dragão e tal, não conheço o jogo não, não sei que jogo é esse. O negócio ia ser tão absurdo desse jogo aí, que os caras Smash esse jogo não vai ter quatro CD não, vai ter cinco CD, mano. Tu é doido, mano, nem cabe na caixa. Ele foi no final da era do PS1, se eu não me engano, ele é de 99 esse jogo. É 99, mas assim, o dele é legal porque ele tem tanto um sistema de combo, que você precisa ficar acertando os botões na hora certa, o cara pode dar counter durante os combos e tal, como ele tem um sistema de transformação, que nem no Shen no Gear você chama o dragão, você chama o robô, nesse você se transforma num dragão. Cara, é muito bom. Eu acho a massa também as armaduras dele, que cada armadura representa um dragão. Pois é, os dragões são as armaduras que eles se transformam. O poder de dragão me lembrava, sabe o quê? O visual dele me lembrava um pouquinho o visual do próprio, como é o nome? Não é o nome, mas aquele anime. Não, aquele anime que tinha o Shakti, como é o nome? Shurato. Furato. Parecia um pouquinho as armaduras do Shurato, sabe? o Shakti do Shurato, me lembrava um pouquinho o visual das armaduras com o Shakti. E os personagens são muito bons, cara. Você tem, os vilões também são muito legais, cara, a evolução, a história. Como tu falou, claro, do Shen no Gear, que começa já na ação. Bota ainda essa armadura dele vermelha, mais pra cima aí. Parece um Shakti, maluco. É muito bonita as armaduras, mano. Eu acho massa, mano. Eu achava que esse jogo, durante muito tempo, eu pensei que era da Square, mas não é não, né? Não é não. O jogo não é da Square, não. Nessas, eles vacilaram aí. Mas, assim, eu acho que, esse jogo, ele é o ápice da luta no PlayStation 1 de turno, cara. Porque, você tem alguns que são proista da TES e tal, mas por turno, esse jogo é muito completo. Porque você tem tanto combo, como o bloqueio dele é diferenciado, a transformação, os combos com transformação mudam também, é uma coisa muito boa. E, assim, essa questão, tipo assim, personagens morrem, acontece na vida, é isso aí, pessoas são sequestradas, é muito bom. Muito bom. É, a Adri já falou sobre ele, que esse jogo também tem muitas mortes marcantes, que a gente já falou lá no Machine Quest. puta que pariu, macho. Tem uma morte nesse jogo, que é foda demais, mano. Esse jogo, ele é muito bom. É doido, mano. Agora, minha única coisa que eu desgosto desse jogo, é não poder enfrentar o chefão final com sua armadura. Porque no final, sua armadura é roubada no terceiro CD. Aí você passa uma porrada de tempo, sem poder virar dragão com o principal. Aí ele, depois, ele pega a pedra de outro cara, e você luta com o último chefe com outra pedra. Olha aí. Tudo bem, garotinho. Foi bem, negados, fechamos mais um Cabine Gamer, nosso podcast de games, onde a gente falou, dessa categoria incrível, que é games de RPG. E eu curto... O que tu acha de falar rapidão os outros dois, Samuel? Cada um fala os outros dois aí, rapidão. Samuel atrasou o cash hoje, hein? Vamos encerrar com o Edu. Samuel atrasou o cash aí. Tá tarde pro Edu, vamos acordar cedo da manhã, né Edu? Pois é. É, vou ver o que eu morrer, tá na bronca. Samuel atrasou o cash hoje, hein? Não deu nem pra comer aqui antes. É, não, vamos terminar aqui. Quero agradecer a todo mundo que apareceu na live hoje, o Grande Desonesto Indy, o Rogério Progetti, a Poenis Grécia, o Diego Lima, a Gabriela Nobre, quem mais? Quem mais? O Diego Carnier, né? O Diego Carnier também tava na live aqui hoje, agradecer todo mundo aí. Valeu, galera, foda demais. Júlio Costa também. E lembrando que a gente vai ter novas edições, indicando outros jogos de RPG, né? Essa aqui é a nossa primeira edição. Mas aí vai ser mais pra frente, talvez daqui a uns 3, 4 meses, que a gente vai falar de outras categorias de games. Então, fique ligado aí que em breve vai ter nossa parte 2 com novas indicações de games de RPG classicões que vale a pena jogar. Quero agradecer aí ao grande Eduardo Filhote, que saiu do seu hiato, né? Do Machine Cash, pra dar uma força aqui pra gente. Quando eu falei o tema, ele já se empolgou. Opa, toda hora aí, pode contar comigo. Eita, já foi pulando de alegria. Ele dá o maior valor falar de RPG. Agradecer demais ao grande Eduardo aí pelas ótimas dicas dos games de hoje. Foi bem, negades, vamos ficando por aqui e até o próximo Cabine Game TV. Deixa eu só falar de uma coisa pra terminar. Deixa eu só falar de uma coisa pra terminar. A última coisa. Vai sair um jogo de RPG foda. É o Wonderlands. É o Wonderlands de RPG. Vai ser foda. Foda, viu? Vai ser foda. Foi bem, negades, vamos ficando por aqui e até o próximo Cabine Game TV. Valeu, falou e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!